Olá, pioneiros da educação infantil, meu nome é Gustavo Santucci e hoje vamos aprender aqui juntos como a gente pode ter mais tempo para os nossos pequenos, que é o que importa, elevando a gestão escolar, o que? Comunicação com os pais e uma agenda super eficiente e rápida, que você não perca tempo com isso e foque no que de fato é importante. Vamos lá! Bom, entramos aqui, vamos entrar no sistema. Lembrando que você pode colocar o seu logotipo para o sistema ficar com a carinha da instituição de vocês. Entramos! Sistema Education One, aqui a gente consegue aplicar a nossa identidade visual, eu aplico a identidade visual, coloco o seu logotipo, coloco as cores para ficar o sistema com a carinha da instituição de vocês. Essa é a nossa tela inicial do sistema, um sistema fácil, bonito de mexer. Olha que legal! Com alguns cliques você consegue entrar no acadêmico, no pedagógico, no financeiro, você consegue fazer pesquisas rápidas por aluno, por exemplo, aqui ó, você consegue colocar e fazer uma pesquisa rápida com o aluno. Quando você localiza o aluno, você tem todas as informações, com apenas um clique você pode editar as informações desse aluno, você pode buscar as matrículas desse aluno, você pode ver os alertas que a sua instituição precisa. Aqui, por exemplo, a gente tem 12 indicadores que, se você prestar atenção nesses indicadores, a sua instituição tem uma gestão escolar de excelência. Então, essa é a nossa página inicial, você consegue ver os visitantes pendentes, você elimina aquele papelzinho que está na sua agenda, naquele post-it, cadastra o visitante, coloca o interesse dele quanto ele pretende colocar o filho dele dentro da sua instituição. Você tem uma sequência também, alguns scripts que a gente passa para você, para você conseguir fechar mais matrículas organizando essa informação. Você também consegue ver os aniversários antes do mês e dar parabéns para eles, todos, todos os alunos, inclusive todos os funcionários. Eu vou mostrar para você aqui, olha os alunos aqui, você consegue imprimir também essa informação. Aqui, está aqui bonitinho. Para quem está com dúvida, do meu lado direito aqui, nós temos o nosso aplicativo. Aqui eu fiz uma simulação do que fica, como fica na tela do seu celular o nosso aplicativo. aqui, você pode baixar ele e conversar. Aplicativo do gestor do Education One, está aqui do nosso lado direito. Voltando aqui para o Education One administrativo, nós já vimos aqui os ícones, são bonitos, são intuitivos. Você consegue, por exemplo, vir até aqui e cadastrar, fazer uma matrícula. É muito legal essa parte da matrícula. Uma vez que você cadastra os alunos, você tem todos os dados dos alunos. Olha que legal. Você consegue colocar a ficha de saúde dele. Você pode colocar todos os dados dele. Você pode amarrar também os pais e alunos. Também responsáveis financeiros, pedagógicos e com quem mora o aluno. Tudo isso para facilitar e unificar todas as informações necessárias para você fazer a sua matrícula. Uma vez que você fez a sua matrícula, vou mostrar uma tela. Olha como o sistema é intuitivo e te dá o próximo etapa. Ele é fácil de mexer. Aqui tem alguns exemplos de uma turminha que eu criei aqui para vocês. Educação infantil. Está todos eles aqui. Aqui ele já tem um alerta que esse aluno possui uma pendência financeira. Você pode deixar isso configurável. Você pode deixar isso para os seus funcionários verem ou não. Mas aqui também você tem condição de entrar, fazer, por exemplo, uma matrícula individual ou uma matrícula em lote. Vou fazer uma matrícula para te mostrar que rapidamente com alguns cliques você consegue fazer. Olha que legal. Tem um aluno aqui. Eu consigo vir até aqui e selecionar a uma turma que eu vou fazer a matrícula. Então, aparece aqui a disponibilidade. Está disponível. Essa turma ainda tem vaga e eu consigo fazer a matrícula dele. Inclusive, eu posso amarrar a parte financeira e já selecionar qual é o plano desse aluno. Matriculando, eu posso também matricular uma atividade complementar, como balé, como inglês, reforço escolar. Você mesmo pode configurar de acordo com a sua necessidade. Lembrando que o sistema é todo configurável. Tem inúmeras configurações. Desde acesso até o que aparece nas telas individuais de cada módulo. Então, vale a pena você consultar os nossos especialistas na implantação, que vão estar te assessorando, para você deixar o sistema o mais fácil possível para você mexer. Vamos lá mostrar mais alguma coisa legal para vocês aqui. Na parte, por exemplo, pedagógica, é uma coisa bem legal para mostrar. Eu vou mostrar a parte de ocorrências. Olha que legal aqui também. Eu consigo fazer ocorrências. Eu posso deixar os alunos inativos. Olha que legal. Um aluno inativo, eu posso tirar o aluno que está inativo e posso selecionar todos os alunos de uma vez só para registrar que todos eles, por exemplo, comeram. Todos eles. Você pode configurar os tipos de ocorrência. Tem várias ocorrências aqui. Por exemplo, tarefa não realizada. Então, todos eles não fizeram uma tarefa, mas todos eles já comeram. Todos eles já fizeram determinada atividade. Então, esse registro em lote é muito legal, muito fácil de mexer. Você pode também fazer uma chamada, por exemplo, de maneira muito rápida. sempre colocando a próxima etapa que é aqui. Olha que bonitinho para você fazer a chamada. Chamada está aqui. Chamada ainda não foi realizada. Chamada já foi realizada. Então, verdinho, chamada foi realizada e o azulzinho ainda não. Então, vamos fazer uma chamada. Todos os alunos normalmente estão na sua sala de aula. Porque o aluno está dentro da escola. Ele está matriculado. Então, você só vai clicar naquele aluno que faltaram. Então, esses dois faltaram na data de hoje. Está pronta a chamada. Você, inclusive, nesse dia da chamada, você pode adicionar uma tarefa que vai lá para o aplicativo do pai, por exemplo. Olha aqui como está legal que eu já tenho até um alerta que tem uma tarefa. Então, o pai recebe uma notificação no celular e ele pode só clicar nesse ícone tarefa e já ver a tarefa do filho. O que mais? Vamos lá, então. Esse aqui é o aplicativo do gestor, que é a mesma coisa que você está vendo aqui na minha tela. Você consegue mexer pelo celular. Quando você está literalmente na palma da sua mão, você pode ter o controle da sua instituição de ensino. Desde os alertas importantes que fazem com que você preste atenção em indicadores que estão, de fato, importantes na nossa comunidade para que você realize um bom trabalho na sua gestão. Bom, vamos lá, então. Pessoal, além de tudo isso, além de você ver esses... Eu estou mostrando para vocês aqui. A plataforma do Queixão é fácil de mexer, mas eu quero que você preste atenção. Presta atenção agora no que os nossos clientes estão falando sobre o nosso sistema. Na sequência, eu finalizo a nossa apresentação mostrando uma parte muito importante, que é o financeiro. Você vai saber quem pagou e quem não pagou. Nós aqui utilizamos o sistema desde o ano de 2014. E nós escolhemos o sistema porque ele, desde o começo, ele já oferecia serviços completos que atendiam a nossa necessidade. Hoje ele conta com aplicativos de gestão para professores, para os pais, o que facilita muito nosso dia a dia, comunicação. Tem sido uma parceria de sucesso, onde tem suprido as necessidades da nossa empresa, quer seja pedagógico, financeiro, acadêmico, comunicação, pais, escola, professor, escola. Tem sido muito proveitoso o sistema para nós. Nós temos em nosso colégio há alguns anos e tem nos suprido todas as necessidades em relação à parte pedagógica, a parte financeira, a parte de secretaria. A nova ferramenta EAD tem nos auxiliado muito para aulas dinâmicas e a interação entre as famílias, os alunos e os professores. Nós recomendamos o sistema Education One. Bom, legal pessoal. Voltamos aqui. Então, temos aqui agora a oportunidade de rever o que a gente já falou. Então, você consegue fazer uma matrícula com clique contrato, clique boleto. Eu consigo fazer uma matrícula rapidamente. Eu consigo fazer matrículas em lote. Eu consigo fazer chamadas rapidamente, só clicando em quem faltou. Eu consigo fazer ocorrências em lote para saber quem aluno comeu e quem não comeu. Eu te mostrei indicadores importantes aqui desde aniversariantes até indicadores aí que vão fazer com que você tenha uma gestão educacional de excelência. Também quero mostrar para vocês aqui como que a gente pode fazer a gestão financeira do Education One. Você vai saber quem pagou e quem não pagou. Então, eu vou mostrar para vocês. Vamos lá então. Vamos acessar um aluno que esteja aqui matriculado nessa turminha que eu mostrei para vocês de exemplo para ir na parte financeira dele e mostrar para vocês aqui a tela financeira. Você pode vir por aqui pela turma e pode entrar na página inicial e digitar apenas o nome que também tem acesso. Bom pessoal, então aqui você pode também saber com o Education One, colocar a partir do momento que você faz a matrícula, você consegue fazer os lançamentos de todos os seus recebíveis. Então, todos os boletos, tudo que você tem para receber desse aluno mês a mês, ele já vai estar lançado aqui. Olha a ficha financeira dele aqui. Você pode fazer pagamento e recebimento manual na escola, mas você pode gerar todos os boletos também e com um clique você pode enviar por e-mail. Você pode fazer a mesma coisa também com turma, boletos em lote, você pode gerar todos os boletos em lote, você pode fazer todos os lançamentos por turma. Aqui, por exemplo, eu vou mostrar para vocês por turma, você pode gerar esse lançamento na turma inteira, um passeio, por exemplo, ou uma matrícula, ou uma mensalidade a mais. Enfim, tudo que você tem aqui de funcionalidade para facilitar a sua gestão. Você pode enviar por e-mail todos os boletos no início do mês, você seleciona o período, pesquisa e envia. Do mesmo jeito que você sabe quem pagou, você também sabe quem não pagou. Olha o controle de inadimplência. Você tem uma tela de controle de inadimplência que você filtra e aí você pode fazer as cobranças. Cobrança você faz de atraso de um jeito, você envia por e-mail. A partir de 30 dias, que é uma inadimplência, você pode enviar um outro tipo de cobrança. E você tem um controle da sua inadimplência porque ele registra um a um. Vou colocar aqui, vou fazer um pequeno filtro aqui para mostrar para vocês um pouquinho da minha inadimplência que está no sistema. Eu fiz um filtro aqui rapidamente para mostrar para vocês uma inadimplência de quem não pagou e do question. Olha que legal que você pode fazer a cobrança. Olha só, esse aqui tem... Você faz um filtro do mês, por exemplo, com atraso, você faz uma cobrança de um jeito. Em lote, de uma vez, você pode cobrar todo mundo. E o mais legal aqui é que você pode registrar o histórico do que você está falando. Então olha, por exemplo, acordo do aluno. Não vai pagar, vai estudar o nome. Veio até a escola e não vai pagar. Foi enviado por e-mail. Você pode registrar. Então, se você fizer um controle da sua inadimplência por período e cobrar o que é inadimplente de um jeito, atraso de outro, ter uma régua de cobrança, você vai ter uma inadimplência baixa. Cuidado também não ser tão... Afetar o relacionamento que você tem com os pais com essa ferramenta. Toma cuidado, porque ela realmente cobra todo mundo de uma vez. Do jeito que você configurar aqui. Do mesmo jeito aqui que você tem a cobrança administrativa, aqui do meu lado direito, aqui eu simulo o aplicativo do pai, que ele consegue ver a tarefa, consegue também ver as ocorrências que estão acontecendo com o filho dele. Você pode também fazer o pagamento dos boletos. Uma vez que você faz a matrícula e dá o acesso ao aplicativo, o pai pode gerar o boleto por aqui, fazer o pagamento e você recebe automaticamente na sua conta, sabe quem pagou. E se ele não pagou, cai na sua tela de controle de inadimplência que eu mostrei anteriormente. Também tem aqui para o Imposto de Renda, o pai pode realmente retirar direto do aplicativo. Você não precisa perder tempo com a sua secretaria e você, de fato, elimina a sobrecarga da secretaria utilizando o Eduquechon na sua gestão como parceiro. Um módulo muito legal, um módulo muito interessante são os relatórios pedagógicos. Para você fazer a sua gestão na sua instituição de ensino infantil, você consegue aqui um relatório bem legal que é a ficha de desempenho. Essa avaliação de desempenho você pode, rapidamente, você gera todas as fichas de desempenho dos alunos. Vale lembrar que os nossos modelos, eles são homologados pelo MEC, estão de acordo com a lei. Além da avaliação de desempenho, temos diversos relatórios que vale a pena você explorar os relatórios, para nós seguir com o nosso tour e seguir com nossa orientação, para você conseguir ter todos os documentos necessários para você efetivar uma gestão pedagógica de excelência. Eu queria agradecer a todos que ficaram até o final. Parabéns, parabéns. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo tempo dedicado. Vocês apaixonados e dedicados a uma causa nobre que é a educação do nosso país. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.